E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja no vídeo de hoje, vou gravar um tour pelos meus produtos de cabelo E se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Não esqueçam também de me seguir lá no Instagram, vamos pro vídeo! Vou começar mostrando o shampoo e condicionador, eu tenho esse kit aqui da Dabeli de abacate nutritivo Ele tem manteiga de abacate e blend de óleos E gente, antes eu tinha um preconceito com a Dabeli, por ser uma marca barata, eu achava que era ruim, né? Mas depois que eu vi muitas pessoas falando bem, eu resolvi comprar Aí eu comprei o shampoo e o condicionador e eu amei demais É uma linha muito boa, muito boa mesmo, tanto que eu comprei outros produtos pra testar, né? E o shampoo ele tem 250ml e o condicionador 175ml Eu amei demais esse shampoo e o condicionador da Dabeli O outro kit que eu tenho é esse aqui da Scala Crespo Divino E ele tem óleos vegetais, queratina vegetal e colágeno vegetal Ele é 100% vegano e de zero origem animal E eu nunca usei ele, comprei pra testar, vou gravar vídeo pra vocês Só com produto de rotina capilar, né? Só com produto da Scala Eu espero que ele seja bom Então se vocês já usaram, comentem aí, né? Pra eu saber se é bom ou não, o cheiro dele é bom Eu tinha comprado o creme de pentear e é maravilhoso Espero que o shampoo e o condicionador seja também Tenho esse kit aqui maravilhoso da Lola Cosméticos Que é o Morso Subita E ele tem extrato de jaborandi e aloe vera É vegano e é pra cabelos danificados Gente, eu amo demais É o meu favorito Não é uma linha barata, né? Porém, vale super a pena Eu sempre vejo na promoção Então quando vocês verem na promoção Se vocês puderem comprar, comprem Porque é maravilhoso Esse aqui, shampoo hidratante Ele realmente é hidratante O condicionador parece uma máscara de hidratação De tão bom que é Eu amei demais É o meu favorito O melhor que eu tenho Eu também tenho esse shampoo aqui Da Pantene De brilho extremo E ele veio junto com o condicionador Porém, eu sou daquele tipo de pessoa Que o condicionador sempre acaba primeiro que o shampoo É sempre assim Principalmente quando é esses kits Que o condicionador é menor que o shampoo Aí que acaba mesmo Tem pessoas que falam Que o shampoo acaba primeiro que o condicionador Já eu sou diferente Eu uso muito o condicionador E esse shampoo aqui, gente Ele limpa bastante Por isso que não é um shampoo Que é pra se usar todo dia É sempre bom ter outro, né? Pra ir revezando Olha onde é que tá ainda Aí eu uso de vez em quando ele, né? Depois vou ver se eu compro outro O condicionador Vai ficar usando junto O outro shampoo também Que eu tenho Que só tem o restinho aqui Que também o condicionador acabou primeiro Porque é sempre assim Esse aqui é de bambu Nutri cresce Ele tem óleo de rícino e cafeína Gente, é sério Ele é maravilhoso Eu amo muito Porque ele cresceu Meu cabelo É sério Eu vi resultado com esse shampoo Porém não é um shampoo Que é pra usar todo dia também, né? Porque ele pode ressecar o cabelo Então é sempre bom ter outros Pra o cabelo não ficar ressecado Também tenho esse condicionador aqui Que é da Ciagem Revela os Cachos Ele tem elastina e manteiga de carité É livre de sulfato Parabéns e petrolato E eu uso ele, gente Junto com esse shampoo aí Que ainda tem Aí eu vou lá E eu uso ele Ele tem um cheirinho muito bom Depois eu quero ver Se eu compro a linha toda Máscara e tal e tal Porque esse aqui Eu ganhei de minha irmã Então eu não tive o shampoo dele Eu tive a máscara também, né? A máscara é maravilhosa É uma linha muito boa também Essa aqui é carinha Agora eu vou mostrar As máscaras capilares A primeira eu tenho essa aqui Da Iami Ela é uma máscara de banal Tem banana Mel Manteiga de carité E colágeno É vegana E liberada E ela diz aqui Adeus acercamento Hidratação top Para todos os cabelos Que precisam De cuidados especiais Ela é uma máscara De super hidratação E é maravilhosa O cheiro dela, gente Parece um doce de banana Tanto que tem até escrito aqui Produto não comestível Não como Porque dá vontade De comer mesmo É sério Tem um cheiro muito Assim, sabe? Gostoso De doce de banana Sei lá Muito bom Vou até abrir aqui Para vocês verem Como ela é dentro Ó Dentro ela é assim Ela é meio molinha Mas ela é muito, muito boa Ela realmente hidrata Bastante o cabelo E eu amei ela Foi a primeira coisa Que eu usei, né? Dessa marca aí Eu nunca tinha usado E eu amei A outra máscara É essa aqui De tratamento nutritivo Da Euseb Cacho longo dos sonhos Ela tem ácido hialurônico E óleo de rícino Nutre profundamente E dá brilho Eu amo demais As máscaras da Euseb Essa aqui já está acabando Ó Ela rende bastante Gente, é sério Ela tem um cheiro muito bom E eu indico muito Para vocês É sério Eu amo muito Essa máscara da Euseb São muito potentes Outra máscara De nutrição Essa aqui é Do Conograma Capilar Da Lola E ela é para cabelos Finos e porosos Tem abacaxi E manteiga de bacuri Tem ativos 100% vegetais E eu acho Essa embalagem Gente Tão bonitinha Vocês acham também Eu acho muito fofo É sério E por ela ser pequena Assim, né Só 100 gramas Parece que não rende Mas ela rende bastante Meu cabelo é cheio E Olha onde ela está Ainda Eu já usei Eu já usei ela várias vezes O cheiro dela É ótimo Maravilhoso Parece um doce De abacaxi Entendeu Muito bom Tenho essa aqui também Que é de hidratação E é para cabelos opacos Sem secados Sem secados e sem vida Essa aqui é de banana E aloe vera Também tem ativos 100% vegetais E olha que linda A embalagem Gente É sério Me diga se isso aqui Não é muito fofo Eu acho fofo Demais 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 Ela também rende bastante Tem um cheiro De banana Parece com o cheiro Da Máscara Da Yami Tem um cheirinho gostoso Doce de banana Muito bom Vai ser Dá vontade de comer Eu amo demais Essas mascarazinhas Da Lula Digo muito Para vocês comprarem Também A máscara É essa aqui Da Vita Magic Ela é uma máscara De babosa Máscara detox É liberada E ela promete Hidratação Equilibrada Fios Leves E sem frizz No dia que eu fui Comprar ela A vendedora Falou que Era 30 reais Era 30 reais Não está aqui Ou 30 reais E aí no dia Estava de 15 reais Ela deu o papo Dela E eu fui lá E acreditei Essa máscara Ela realmente É muito boa Muito muito boa Mesma Ela hidrata Bastante o cabelo Porém O cheiro O cheiro O cheiro dela É muito forte Vou abrir aqui Para vocês verem Como ela é dentro Ela é bem consistente Ó Ela é consistente Ela não é uma máscara ruim E não é uma marca conhecida Porém Ela tem um cheiro Muito forte Então Por isso Eu não a compraria De novo Porque O cheiro é muito forte Mesmo Eu passando Lavando Depois Passando Condicionador Passando No creme De pentear Ainda Fica O cheiro Dela Então Eu não compraria De novo Por causa Disso Mas Ela tem Essa função Aqui De hidratar E tal E tal E ela realmente Cumpre com o que Diz Porém O cheiro É muito Eu tenho Essa máscara Também Da Da Belle De abacate Nutritivo Eu comprei Ela pra testar Então Ainda não usei Ela Vou gravar Um vídeo Aqui no Pro canal De rotina Capilar Só com os Produtos Dessa Linha Ela é Pra Etapa De nutrição E ela É bem Consistente Ó Gente Dentro Ela é Assim E é Bem Consistente Não Cai E é Muito Cheirosinha Tô Louca Pra Testar Porque Muita Gente Máscara Que tá Famosa Muita Gente Falando Bem Então Quero testar Outra Máscara Essa aqui Da Salon Line Da Hydra Né SOS Hidratação Ela é De babosa E é De restauração Profunda Pra cabelos Donificados E quebradiços Ela tem Babosa Queratina Glucerina Vegetal E é Sem sal Ela tem Um quilo Porém Eu não Recompraria Ela Novamente Porque ela É muito Grandona Gente Eu já Usei Essa máscara Um monte De vezes E ela Rende Muito Muito Mesmo É bom Pra quem Quer Economizar Comprar Um produto Pra Durar Bastante Tempo Ó Ela já Tá Mais que Não Tá Assim Né Ainda Falta Muito Pra Acabar Então Não Recompraria Ela Por conta disso Se Tivesse O pote Menor Eu Até Pensaria Porque Ela não É Uma Máscara Muito Não É Máscara Eu tenho Essa aqui Da Morte Súbita Que é Da mesma Linha Que o Condicionador Da Lula Cosméticos Ela é Uma Máscara De super Hidratação Gente É sério Maravilhosa Muito Boa Muito Muito Boa Mesmo Se Vocês Querem Uma Máscara Pra Desmaiar O Cabelo De Vocês Pode Comprar Que Vocês Não Vão Se Arrepender É Cara É Mas Vale Cada Centavo É Uma Máscara Assim Muito Potente Eu Amo Muito 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 Mesmo Agora Vamos Para Os Cremes De Pentear Eu Tenho Esse Seida Bom Aqui Modelador Antifriz Ele Abaixa O Volume Dos Cabelos Por 72 Hora Gente Ele É Muito Bom É Surreal Tanto Que Essa linha Seida Bom Tá Me Surpreendendo Porque Antes Eu Achava Que Seida Era Um No Meu Cabelo Entendeu Porque Eu Já Testei Uma Vez Lá Atrás Quando Era Pequena Ainda E Não Se Deu Bem No Meu Cabelo E Aí Depois Que Eu Comprei O Cdabum Definição Intensa Eu Amei Demais E Aí Eu Testei Esse Tem Até Vídeo No Canal Testando Os Dois Ele Deixou Meu Cabelo Muito Macio Definido Entendeu E Ele Eu Ame Demais Esse Creme Com Certeza Irei Comprar Mais Vezes Ele Tem 350 ml E Ele É Barato Até Ele Não É Um Creme Caro Eu Amei Muito Depois Eu Quero Testar O Cdabum Volume Máximo Porque Os Dois Que Eu Testei Eu Amei Demais Se Vocês Quiserem Testar Essa Linha Podem Comprar Que Vocês Não Vão Se Arrepender Esse Aqui Amei Antes Eu Tinha Preconceito Eu Também Achava Que Essa Barca Era Ruim Por Ser Muito Barata Então Eu Resolvi Testar Esse Creme Aqui Amei Ele É 2 Em 1 Pode ser Usado Como Creme De Pentear E Creme Hidratante Ele Tem Óleos Queratina E Colágeno Vegetais Promete Hidratação Brilho E Antifriz Tem Vídeo Aqui No Canal Também Testando Ele Ele É Maravilhoso Inclusive Ele Já Acabou Vou Até Jogar O Pote Fora Como Pote Estava Aqui Eu Venho Aqui Mostrar Para Vocês Ele É Muito Muito Bom É Da Ele Tem Manteiga De Murumuru Orgânica Óleo De Liança Dourada Extrato De Avelã E É Totalmente Liberado E Gente É Sério Depois Eu Vou Comprar Outras Coisas Outros Produtos Dessa Marca Porque Muita Gente Fala Bem Diz Que É Boa Porém No Meu Cabelo Não Ficou Bom Tem Até Vídeo Tão Vídeo Testando E Vocês Viram Que Não Ficou Bom Ele Também Tem Proteção Térmica Né E Vou Jogar O Potinho Dele Fora Depois Eu Compre Outros Produtos Dessa Marca Pra Testar Porque Esse Aqui Infelizmente Não Ficou Bom No Meu Cabelo E Ele É Para As Curvaturas 4A 4B E 4Z Tenho Esse Aqui Que Também É De Abacate Nutritivo Da Dabelle E Eu Ainda Não Testei Ele Tem 270 Gramas Tem Proteção Térmica E Eu Espero Que Fique Bom No Meu Cabelo Né Porque Muita Gente Fala Bem O Shampoo Condicionado É Bom As Pessoas Dizem Que A Máscara É Boa Que O Creme É Bom Então Vamos Testar Ele No Vídeo E Aí Eu Dico Pra Vocês Se Mostrei Ele Também Tem Elastina E Manteiga De Carité E A Minha Finalização Dura Demais Com Esse Creme Eu Amo Ele De Paixão Assim Sabe É Um Dos Meus Cremes Favoritos Ele Diz Aqui Cabelos Fáceis De Modelar Definição Por Até Dois Dias Balanço Natural Proteção Térmica De 230 Freeze Bloqueado Até A Próxima Lavagem Gente É Sério Ele É Maravilhoso Se Vocês Puderem Testar Também Ele É Muito Bom Esse Aqui Potão Do Amor Da Scala Eu Também Comprei Ele Para Testar Então Não Usei Ele Ainda Vou Gravar O Vídeo Também Se Vocês Já Usaram Me Contem Aí Nos Comentários Se É Bom Não Ele Também Dois Em Um Que Pode Ser Usado Como Creme De Pentear Creme Hidratante É 100% Vegano De Zero Origem Animal O Cheiro Dele É Maravilhoso Eu Amei Demais O Cheiro E Espero Que Ele Fique Bom No Meu Cabelo Outro Creme Que Eu Também Comprei Para Testar Então Eu Ainda Não Usei Ele Ele É O Mais Cachos Ele Tem Depontenol Óleo De Riceno E Manteiga De Carité O Cheiro Dele É Maravilhoso Parece Um Perfume Gente É Sério E Quem Já Usou Me Conta Nos Comentário O Que Vocês Acharam Se Gostou Ou Não Me Diz Aí Eu Vou Gravar O Vídeo Também Testando Agora Vamos Para Gelatina Eu Tenho Essa Aqui De Super Fixação Da Salonline E Ela Diz Aqui Definição Intensa Fixação Extrema Extra Abrilho Ela É Liberada E Vegana Contém Proteção UV Baby Hair E Eu Amo Demais Porque Ela Fixa Bastante Outro Produtinho Que Eu Tenho É Esse Gel De Definição Da Salonline Ele É De Babosa E Eu Uso Ele Gente Mais Para Depois Que Eu Finalizo O Cabelo Aí Eu Boto Ele Um Pouco Na Mãe E Vou Amassando As Caixas Eu Acho Que Ele Realmente Define Cabelo E Outra Coisa Ele Dura Usarem Depois Que Fazer Finalização Testem Para Vocês Verem Se Vocês Vão Gostar Ou Não Porque Eu Amo Ele Já Tá Até Acabando Só Tem Um Pouquinho E Eu Vou Comprar Outro Eu Também Tenho Esse Olhinho Aqui Da Lua Cosméticos De Argan Para Cabelos Danificados E Também É Vegano E Eu Amo Ele Demais Para Tirar O Durando Creme Eu Sempre Uso Ele Para Tirar O Durando Creme Sempre Que Eu Faço Finalização O Cabelo Ficar Duro Aí Eu Amo Amassando Os Cachos Com Ele Eu Amo Muito Que Ele Deixa O Soltinho Eu Vi No Instagram Um Dia Desse Muita Gente Falando Que Não Gosta Desse Óleo Por Do Cheiro Mas Ele Realmente Tem Um Cheiro De Perfume De Cara Que Da Natura Aí Vitamina A Das O Power Que Geralmente Eu Uso Para Potencializar As Máscaras